Estou preocupado com ele desde que ele chegou aqui Cursinho? O que? Vocês tem que ajudar Cursinho? Não sei Vamos lá Cursinho? 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 Do the mashed potato Do the boogaloo Do the watoosay So let's everybody do the twist of me right now Ah, come on Shake, 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 shake it, baby Come on Shake, 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 shake it, baby Come on Shake, 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 shake it, baby Come on 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 Come on